Olá, bem-vindo a mais uma aula de Marketing Digital para a Expert Digital. Nesta videoaula nós vamos falar sobre usabilidade. É um assunto que tem se falado bastante nos últimos tempos. Usabilidade, ou o famoso UX, User Experience. O que é um site que tem a usabilidade? Vamos pensar aí nas pessoas que acessem hoje através do mobile. Então hoje o acesso à internet através de mobile tem crescido bastante. Inclusive eu vi aí nos últimos tempos uma métrica em relação ao comércio eletrônico através de mobile. Então em 2010 a média em relação a toda a conversão dentro do comércio eletrônico, enfim, a porcentagem das vendas em comércio eletrônico que viam de mobile em 2010 era de 0,5%. Em 2015 chegou a 12%, ou seja, de cada R$ 1.000 gasto em comércio eletrônico, hoje R$ 120 vem de mobile. E essa plataforma tem crescido bastante. Só através dos números você já consegue entender o crescimento dessa plataforma. E a tendência é que ela cresça mais. As pessoas começam a ter confiança para fazer compras através de dispositivos móveis. E aí obviamente para que isso facilite, para que isso cresça cada vez mais, alguns mecanismos de busca, redes sociais exigem que os sites sejam responsivos. Ou seja, exigem que os sites tenham uma boa abertura em mecanismos móveis. Então seu site não precisa simplesmente abrir. Hoje qualquer site abre em dispositivo móvel. Ele precisa ter uma boa experiência de navegação em dispositivo móvel. Isso é chamado de User Experience. E se ele abre, ele é um site chamado também como um site responsivo. Então se você já tem um site responsivo, você já pode até fazer um teste aqui. Teste de responsividade Google. Então entra aí no teste. Vou colocar até o nosso aqui. Vou colocar o nosso site na reta para fazer um teste. E aí ele vai fazer análise para saber se o seu site se adapta com esses sites, com essa plataforma móvel. Ele demora um pouquinho aqui. Muita hora nessa calma. Já está terminando aqui. A gente já vai ver se o site da Expert Digital é responsivo. Está aí. Incrível. Essa página é compatível com dispositivos móveis. Você pode ver que ela é diferente em relação ao site. Olha só. O site é de um jeito. Mas no dispositivo móvel ela abre de outro jeito. No site a gente tem um menu aqui em cima. No dispositivo móvel a gente tem um botãozinho aqui. Se a gente clicar, aí o menu vai ser aberto. Então esse é um site responsivo. Um site que abre dispositivos móveis. E se você produz conteúdo, se você faz campanha de AdWords, se você faz campanha de rede social, ter um site responsivo é sinal de uma maior entregabilidade. Ou seja, o Google e o Facebook e outros mecanismos de marketing digital veem isso com bons olhos. Então eles acabam aumentando a entrega do seu conteúdo para essas pessoas. Enfim, ter um site responsivo aí é fundamental para qualquer negócio. E o outro teste é um teste de velocidade. Então além de ser responsivo, o seu site tem que abrir rapidamente. O sistema do Google é chamado PageSpeed. Então PageSpeed Test. Então você abre ele, coloca seu site. O PageSpeed Test. Ele dá uma pontuação que vai de 0 a 100. Dentro do Google Analytics, existe um teste para cada página, que daí você consegue já ver também automático. Mas se você quiser fazer um teste aí para entender a velocidade do seu site. E também entender onde você pode melhorar, o que você pode comprimir, o que você pode fazer para melhorar essa velocidade. Você pode utilizar o PageSpeed. Aí você vai entender a sua pontuação e onde você pode melhorar. Então você pode ver aí que no nosso caso aqui está péssimo. Então é uma pontuação que vai de 0 a 100. Para a Mobile, a nossa pontuação é de 34. Então está bem ruimzinho aí. O que a gente pode fazer? Compactuação de algumas imagens. Eliminação de CSS e JavaScript. Algo que a gente falou aí já também dentro do curso. Tem coisas aqui que vão ser impossíveis de serem feitas. Então não se preocupe se você não conseguir ver tudo isso. E aqui coisas que estão funcionando bem. Ou seja, causam uma boa experiência para o usuário. E a pontuação em desktop é um pouquinho melhor. Está aí. O que a gente poderia melhorar? E o último teste que você pode fazer é o famoso teste W3C. O que é o W3C? O W3C é um sistema de regras onde você cria o seu website com foco em pessoas com deficiência visual. Então se você colocou lá a foto e colocou o nome na foto, enfim. Se você cuidou desses detalhes no seu site. Você também recebe uma boa pontuação. Do Google. Então está aqui. Validator.w3.org Não se preocupe aí também se você não conseguir atingir todas as validações. Mas aqui você vai ter algumas dicas do que você pode melhorar. E assim tornar o seu site com uma acessibilidade maior. Então está aqui. Tudo que a gente pode fazer. É isso aí que você vai mandar para o seu programador ou para o seu AB Master. Para ele corrigir. Então usando o W3C, utilizando o PageSpeed, você consegue melhorar a navegabilidade e a velocidade do seu site. E aí você consegue ganhar boas posições e mecanismos de busca. Se você faz campanha também, você consegue ter um diferencial. E o teste de responsividade é para saber se o seu site está abrindo ou não em dispositivos móveis. E isso também influencia na sua colocação em mecanismos de pesquisa. Tanto na parte orgânica quanto na parte paga. Enfim. É sempre bom a gente estar de olho aí nesses testes. Essa é a aula de User Experience e pelo menos esses três itens aí já começam. Você já consegue ter um norte do que você pode fazer para melhorar a experiência no seu website. Então eu termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.